Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Neves e se você é novo aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Recentemente teve uma atualização que trouxe bastante conteúdo para o Fortnite. E uma das coisas que eu fiquei muito animado para testar são as armas com 100% de precisão. Na minha opinião, o canhão de mão ficou muito bom depois dessa atualização. Ele ficou tipo uma sniper sem bullet drop, já que ele dá um dano muito alto dependendo da distância que você acertar. Se você gostar do vídeo, lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para saber quando sair um vídeo novo. Divirta-se! Alguém tem que cair naquele shield ali em cima e trazer ele para mim. Você quebrou! Não pode confiar nos outros. Ok. Achei que ele ia cair lá e tentar pegar o baú de boa. Caiu quebrando, meu Deus. Ok. Tinha outro cara ali que ele estava rodeando lá. Esse aqui vai ser minha R. O cara está mais para baixo. Tô esperando tomar da janela, só isso. Por que você não usou seu magic kit, hein, mano? Por que você não usou seu magic kit, hein, mano? Eles vão escapar. Expeber! Tiro! Entra aí? A CIDADE NO BRASIL Tá bom, cadê o maluco? Achei! Essa picareta não é uma espada não, meu irmão. Se for, eu não tô ligado. As vezes acontece isso comigo também, eu aperto o botão da picareta sem querer e começa a bater no nada quando tem um cara bem na minha frente. O que que eles devem pensar? O maluco fez isso aqui tudo. Só pra ir até mim. Tá, parece que aqui não tem ninguém. Eu vi tiro, não foi aqui. Deve ser do mais pra frente ali, ó. Vou dar uma farmada que eu vou lá, olha. Tá, é o cara que tava aqui que foi lá pra mim, eu acho. Era o dele que tava brigando? Talvez. Talvez tenha até mais um lá dentro. Tem. 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 Mais pra baixo O que? WTF? Daqui de dentro já foi escurar de novo. Não acredito que eu caí ali embaixo na hora que eu ia atirar nele. Tá bom saber que tem outro, né? O cara deve ter se explodido ali. É, ele tá tentando mandar aquele míssel teleguiado, né gente? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok, onde é que eu tava mesmo? Tá. Posso continuar luteando agora. Tá bom. Tá bom. Luteado, né? Pelo menos onde eu passei. Normalmente sobra muita coisa sem lutear. Ah, mas é a preguiça de ficar luteando. Não. Foi quase. Pior que as pessoas se perdem no meio daquela cidade ali pra achar fica difícil. Um lute aqui. Acho que foi eu que snipei o cara daqui. Nem lembro. Onde vem? Ele tem uma hora quOC ganap. Onde vai? Páatus! Isso é muito ruim, né? Ele vai te parチャンネル? Não, é mas o segundo tempo para achar. É claro, eu já tiro atrás. Diretinho fernando. E deve estar em cima daquelas construções ali que eu tava. Pior que lá vai ficar na safe. Quero nem deixar esse cara pra trás, mas sei lá, mano. É muito bom fazer isso, não. Eu tô no mesmo lugar que eu tava antes. Deixa eu ir pra fora daqui. É assim, mano. O cara entrou em torres torta e sumiu. Deve morrer pra alguém lá ou pra alguma trap. Mas não aparece de novo. Nem lembro qual era a skin dele. Acho que era da Twitch Prime. Eu acho. Pra uma roupa preta. Já ouviu falar em dar tiro, mano? Você já atirou alguma vez? Tá, vou pegar esse cara aqui. Quero fazer algo diferente agora. Quero usar essa Desert Eagle pra ver 100% de precisão funcionando nela. Não é uma coisa muito boa que eu tô fazendo, dropando a minha sniper não, mas fazer o que, né? Ou eu posso fazer a Street Eagle também. Pior ainda esse negócio que eu tô fazendo. Só faço a escolha ruim, meu Deus. Neves. Quer ver que o tempo pra eu ficar parado e dar um tiro com isso aqui é o tempo que eu tomo um sniper? Não. Não. Dá um dano legal até. Só falta eu acertar os tiros. O resto tá tranquilo. Dependendo da distância, ela dá um dano muito baixo. Por isso que eu tô continuando com a sniper. Deixa eu usar esse shield aqui. Tem outro maluco ali em cima. Vantade de correr já. Eu não olhei pra safe, só fui dar tiro no cara. Caraca, esse lag aqui, mano. Parece que tá caindo pra zero. Vou usar isso aqui. Tem um magic kit, ok. Tem três. Eu nem tenho um magic kit. Eu nem tenho três magic kit. Vai doer pra caramba na hora que chegar ali, né? Merda que eu fiz. Vou usar aqui de uma vez. Não sei quanto de vidro vai tirar. Acho que é cinco, talvez. Dá pra chegar ainda. Carregar com o primeiro. Caraca, eu não sabia que esse círculo tirava cinco de dano, não. Eu chutei ali. Eu sei só até onde tira dois. Pra cima, eu já não sei quanto que vai tirar cada um. Não é uma coisa muito boa ficar só com a desert, não. Que eu preciso de alguma coisa automática. Principalmente pra destruir construção. Mas fazer o que, né? Vou achar uma R aí ou drop a minha sniper. Que agora tá no final do jogo. A R é importante no final do jogo. A sniper também, né? Mas acho que a R faz um trabalho melhor. Tá f***, mano. Tá f***, mano. Um segundo a mais ali, o maluco. O que que eu tava falando? Já esqueci. Boa, Neves. Esqueci totalmente. Ah é, ele acertava um RPG no meu pé. Agora não foi 100% de precisão. Porque nem dava pra esperar. Não vou descer lá embaixo nem ferrando. Aí você fala. Como se desse pra descer lá em cima. É claro que dá, mano. Vou descer pra Lute Lake. Que é a parte mais baixa do mapa. Mas tá pra cima de mim. Vou descer lá pra cima. Pronto. Resolvido. Lógico que dá pra descer pra cima, mano. Tem que usar a criatividade. Parece que ele não tá campearando aqui, não. Fechou pra mim. Ótimo. Seria bom destruir essas árvores. Só que como eu tô numa base gigante. Alguém pode estar me vigiando. Quando eu botar a cara pra fora pra destruir a árvore. Ele vai me acertar. Eu acho que eu vou esperar. Já que eu tô na safe. Deixa eu dar uma olhada no outro lado aqui. A moita não tá. Deve estar atrás daquela montanha. Eu não tenho um longspad. Talvez eu até tento chegar um pouco mais perto. Pra usar Desert Eagle nele. Parece que eu ganho a moita se mexendo. Tá dando um lag pra editar. Lag não é perca de FPS, não, cara. É da internet, ok? Tem gente que tá falando que eu tava... Reclamando do lag com 60 de FPS no outro vídeo lá. Mas o lag é da internet. Uma FPS tá tranquilo. Às vezes cai em torres tortas. De muito longe, eu acho que dá muito pouco dano à Desert. Mas eu vou tentar. Parece que ele quer subir na árvore. Tá pedindo pra morrer dessa distância, né? Tá pedindo pra morrer dessa distância. 96 de dano, velho. Caraca. O bagulho aqui tá osso, hein? E aí 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 E aí